Olá rapaziada, bom dia, seja todos bem-vindos ao canal Altair Pesca e Conexão Pessoal, hoje a pescaria hoje está sendo aqui no rio Paraupeba, na região de Esmeralda Vem meus amigos, a pescaria hoje em si nós vamos tentar uma pescaria de corimbo Uma pescaria com isca viva, ver o que é que consegue sair aqui no rio Paraupeba Teve muito frio essa madrugada, esfriou muito, mas já começou a bater uns peixinhos por lá na água Quem sabe pega umas corimba Hoje nós vamos estar pescando meus amigos com massa, trepa de galinha, minhoca e umas isca viva Para ver se sai alguma coisa Pessoal, desde já agradeço o carinho de cada um de vocês por ter assistido os vídeos até o final Ter inscrevido no canal e ter compartilhado E para vocês que estão chegando agora meus amigos, inscrevam lá no canal Vê lá, tem muito vídeo bacana lá, tem as primeiras pescaria Então meus amigos, como eu estou falando com vocês, as varinhas já estão posicionadas na água Já está tudo iscado com massa, com tripa E vamos ver o que é que sai para a gente hoje, beleza? Pessoal, obrigado mesmo pelo carinho com o canal até aqui Obrigado a cada um de vocês que inscreveu aí no canal Pessoal, viu? Pessoal, então vamos pescar As varinhas já estão na água aí, pessoal Vamos ver o que é que sai para nós aí, pessoal Vou mostrar um pouquinho do lugar para vocês aqui, pessoal Aí meus amigos, que lugar bonito Olha para você ver, tem muito ponto bom de pesca aqui Vamos ver o que é que vai estar saindo para a gente aí, meus amigos Beleza? Pessoal, então Não sai de nós, assiste o vídeo até o final Vamos ver o que é que sai para nós aí Daqui a pouquinho eu estou voltando aí, pessoal Então isso, as varinhas aqui, pessoal Então vamos ver o que é que sai para nós Obrigado.